E aí pessoal, aqui com vocês é o Elton E galera, é o seguinte, estamos aqui de volta com mais Snipe Ghost Warrior 3 Vamos aqui fazer mais uma missão Vamos para o nosso laptop para pegar ela A missão de agora vai ser o labirinto Os engenheiros nos contaram sobre o laboratório da S-23 Ele fica escondido nessa região É provável que você encontre o Dr. Sergei Flostov Tem um labirinto em desquiladeiro por perto Ele pode levar ao laboratório Encontre um caminho pelo labirinto Bem, é isso aí que a gente vai fazer agora Então vamos aceitar a missão Vamos para lá Bem, é isso aí galera, então vamos para lá Deixa eu encontrar a saída aqui primeiro Eu nem sei para onde que é a saída Aqui nessa coisa, deixa eu ir Olha só, meia noite, deixa eu colocar aqui para 8 horas da manhã Para ficar pelo menos ao dia Acho que é isso aí Encontre a entrada do labirinto Isso aí é o que a gente vai fazer Agora Olha só Vamos para o nosso carro de costume E vamos para lá Estamos chegando já Nosso objetivo inicial Cara Tá complicado Permanecer na pista Bem, é mais ou menos aqui Olha só Bem, encontre o caminho pelo labirinto até o laboratório da S23 Opcional Interrogue o oficial para obter informações sobre a localização do laboratório Bem, a gente vai ter que interrogar esse oficial Vai ajudar a gente, né Até a gente conseguir Então eu acredito que é por aqui que a gente vai ir Vamos entrando aí Vamos com cuidado Olha só Tem um inimigo bem aqui na frente Deixa eu usar meu drone Oh caramba, eles estão vindo para cá Quase viu O meu drone Acho que vou ter que eliminar esse primeiro cara aqui Se ele vir para cá Eu não vou ter muito o que fazer não Olha só isso aí Caramba Eu queria interrogar ele Mas esse aqui não vai ter como não Vou estaquear o corpo dele Pegar algum dinheiro Alguma munição De repente Olha só Eu vou tentar ir atrás desse outro aqui E tentar interrogar esse daí Ver se eu consigo alguma informação Para facilitar a minha trajetória Trajetória Fica quietinho Fica quietinho Fica quietinho Vem, consegui Vem, pelo menos ele me falou onde está O chefe dele Está no acampamento Então acredito que vai ser por aqui O caminho Não é aquele outro ali não Vamos aqui pela esquerda Animal, eles mataram bastante Olha aí Cara, estou seguindo mais ou menos a lógica aqui Do jogo Olha só Tem pegadas aqui, cara Olha aí Deixa eu analisar isso aí Qualquer desses caras Eu mato eles Olha aí Vou tentar ir bem caladinho Ver se eu consigo interrogar eles Também que eu conheci Mais algumas informações Que podem me ajudar Consegui pegar ele Você não falou nada O cara é uma famédia O cara não falou nada Diz que me falou tudo Bem, eu vou atrás desse outro Então talvez esse outro Me fale alguma coisa Opa, calma aí Consegui meu amigo Consegui Mas o cara não fala nada Já me falaram tudo Não me falaram nada Ainda Mas está de boa Deixa eu seguir aqui Então Vamos em direção Ao acampamento Olha só Mais pegadas aqui Deixa eu analisar isso aí Olha só Tem um cara aí Caramba Ele está olhando para cá Percebeu que eu estou na área Não tem problema Deixa ele vir Isso meu amigo Não tem ninguém aqui Fica de boa Caramba Eu pensei que era só um Olha para isso Uau Eram três Bem, para me interrogar Não ia dar de qualquer forma Então vou tentar Saquear esse cara Dentro da água Olha só O cara vai morrer afogado Bem, consegui saquear Esses três Eles não iam ter como chegar Para interrogar eles mesmos Então Olha só Que cara Mais Terruela Em cima da árvore O cara não consegue Caminhar Alguma coisa Atrapalhando ele Agora sim Olha aí Ele está doido Para cair Acho que molhou Ficou escorregadinho A gente está bem perto Do acampamento Já Olha ali Olha aí Aí está o acampamento Opa Você não vai me ver não Até que ele está vindo Para cá Mano Cadê o cara Olha aqui Embaixo Tentar interrogar Ele também Quem sabe Ele me dá uma pista Mas o cara O cara não está me esperando Não Olha aí Quietinho 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 Consegui Mais procurado Matei o cara Ele me deu a próxima informação De onde está A base Pelo que eu percebi Então vamos tentar Ir para lá É um labirinto Realmente Viu Que lugar complicado Olha só Bem Eu acho que é o caminho Certo Também Que a gente está indo Com certeza Tem que ser Se tem Até a gente está Seguindo a linha Amarela No mapa A gente tem Que está indo Certo Eu tenho pegadas Aqui Para me analisar Olha só Não posso perder Isso não Isso pode ser útil Eu estou indo Com toda cautela Possível Aqui Olha só Vou seguir Essas pegadas Aqui eu não quero Ficar perdido Nessa floresta Não Oh my god Poxa O cara não morre Maluco Caramba Eu não esperava Por isso Velho Esses caras Não me mataram Porque eles Ó Eu tinha que saquear O cara lá O cara saqueou E não saqueou Vocês conseguem entender Como é que ele consegue Fazer isso daí Olha só Poxa Vida Esses caras Não me mataram Porque eles vacilaram Porque Eu não estava Esperando Não Bem Está longe Para caramba Está 400 metros Ainda Vou andar Com mais atenção Está vendo Um pouquinho Que a gente Tirou a atenção A gente É surpreendido Uau Olha só Galera Vou usar Meu 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 Snipe Diferente Esse é um Snipe Que eu estava Fazendo Algumas Missões Paralelas Antes de Vim para Essa missão E peguei Esse Snipe Estou gostando Dele Porque o Silencioso Dele É infinito Ele não Gasta O Silencioso Então É É bem Legal Estou Curtindo Ele não É excepcional Essa parte De o Silencioso Ser infinito É bom Para caramba Acho que Vou ter que Eliminar Esses três Caras Não vai Ter outro Jeito Não Olha aí Caraca Vou eliminar Aquele Primeiro Nada 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 Vergonha Não Esse Snipe Deu certo Não Tem mais um Cara Não morreu Ainda não Olha o sofrimento Do cara O que Devemos fazer Contra ele Nada Ah Ah morreu Miserável Caramba Velho Pô Tem que pôr Meu silenciador Tá quase Se esgotando Aqui Nessa Nessa pistola Eu vou colocar De novo Mais Porque o silencioso Ajuda Para caramba Só um minutinho Deixa eu vir Aqui no meu kit De reparo Pronto Silencioso Novo Vamos seguir Esse rio Estamos a 200 metros Já está bem perto Já Caramba Essa água Ela está fria Cara Porque quando a gente A gente pode ver Aí no Para trás Do mapa Aí Está tudo gelo Cara A gente está Numa região Bem fria Essa água Não deve estar Legal Não Mas ainda bem Que a gente Sai fora dela Agora Calma Meu jovem Não vai ser Bom Para o nosso Soldado Não 40 Estamos chegando Está bem Aqui Embaixo Nossa Objetivo Já mudou De lugar Pô Escureceu Para caramba Agora Chegou a noite Um ano